Fala pessoal, beleza? Primeiramente quero labrar um especial a todos vocês, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos ao canal Cães Brasil e como vocês vieram acompanhando aí, vocês viram que a gente pegou uma cachorra agora ontem de ontem, na rua, com um filhote atropelado, numa situação bem complicada, uma coleirinha apertada no pescoço, a gente deu um banho nela e ela estava numa situação bem complicada mesmo, sem andar, e a gente teve que fazer a campanha, como a gente sempre faz aqui no canal, o pessoal que vem acompanhando durante anos e anos sabe muito bem que a gente quando vai mandar para a clínica, a gente pede uma força do pessoal para ajudar a pagar a clínica, não é mesmo? E graças a Deus aí o pessoal colabora, então que Deus abençoe cada um de vocês porém, tem uma questão, a maldade de algumas pessoas, tem que tomar cuidado em relação a isso, agora mesmo como eu estou entrando nessa questão de política então eu quero uma força mais para frente, se der certo, e se não der certo também, depois de um jeito para poder ver se o pessoal vai colaborar o que acontece? Para poder realmente trazer o canil aqui para a cidade, ou então uma unga, um local de acolhimento, alguma coisa para poder tirar os cachorros da rua então é um trabalho que a gente já vem fazendo de forma particular durante muito tempo, tem gente ruim que não ajuda, que depois pode prejudicar ou tentar prejudicar, igual já fizeram aqui no canal já várias vezes, então eu já vou alertar para vocês em relação a isso e igual mesmo a gente fez a campanha aí para poder estar ajudando a cachorra, então isso pode ser interpretado de alguma outra forma tem gente ruim, você sabe como é que é, então eu já estou alertando vocês aqui em relação a isso o que acontece? Eu não estou pagando ninguém para pegar a cachorra ou fazer algum coisa do tipo eu mesmo que fui lá peguei e quem está pagando para cuidar da cachorra não sou eu, são vocês a minha parte é pegar, limpar, arrumar veterinário com desconto bom, arrumar o taxista para levar, acompanhar também trazer de volta e ficar 8 em 8 horas dando remédio, limpando, fazer bisoterapia é aquela fase que eu vou te falar a verdade que é melhor pagar, é muito melhor, por exemplo, eu vou falar assim não, eu ajudo com 50 contas e você cuida do animal, é muito melhor fazer isso, né? que a pessoa que vai cuidar é melhor, mas no caso não, é eu mesmo que vou estar cuidando aqui do animal então deixando bem claro aqui e gostaria que vocês deixassem embaixo o feedback em relação a tudo isso porque se der algum problema, a gente vai ter uma prova aqui que há muito tempo eu já faço isso, tá bom? então comenta aí embaixo em relação ao canal, em relação a tudo isso para se der algum problema o pessoal vai entender em relação que isso não começou ontem isso daí já tem muitos anos que a gente faz isso e eu quero também, logo de cara, agradecer a todos que ajudaram acabei de receber a notícia que a cachorra ganhou alta, gente e a veterinária Josi mandou ter alguns videozinhos explicando em relação a cachorra confere aí para você ver tudo que rolou em relação a cachorra e também sobre a saúde dela e aí galera, tudo bem com vocês? gente, eu estou passando hoje aqui para dar notícias sobre a Fiato carinhosamente batizada aqui na clínica por nós a Fiato ela chegou, né? sem os movimentos posteriores com a própria percepção dela muito diminuída, né? que é aquele movimento de pisar mesmo sem saber onde que está pisando então assim acreditávamos ser uma lesão, alguma fratura no osso, algum rompimento de até mesmo algum tipo de órgão dela foi feito raio-x, foi feito ultrassom ambos descartam qualquer possibilidade de fratura ou de rompimento de órgão está com a barriga muito inchada, porém é edema mesmo pelo fato dela estar deitada muito tempo está sem caminhar muito tempo a bexiga dela está muito repleta, né? de tigurina e é isso aí tá? por enquanto são só boas notícias então visto que a Fiato não tem nenhum outro tipo de problema, né? acredito eu que tenha sido algum tipo de doença que ela teve heliquiose, babesiose que tem afetado o sistema nervoso central dela fazendo com que ela perdesse os movimentos dos membros posteriores tá? ou alguma sequela de alguma doença do tipo sinomose também a gente não sabe porque de rua fica mais difícil saber a história pregressa do paciente, tá? foi coletado sangue, mandado pro laboratório estamos aguardando os exames dela já vamos entrar com tratamento sintomático com diurético pra gente diminuir esse edema dela ela começou a dar uma hidronefrose mostrada ali no ultrassom, né? que o xixi tá voltando da bexiga pro rim então tá deixando esse rim como se fosse repleto também de urina não está filtrando é como se o xixi dela estivesse chegando na bexiga e ela não está conseguindo urinar, né? então com isso a bexiga dela tá imensa tá muito repleta, cheia de xixi, cheia de urina então por isso que nós vamos entrar com um diurético pra ela pra gente conseguir diminuir esse edema conseguir diminuir essa pressão arterial dela e acredito eu que com fisioterapia atividades físicas hidroterapia colocar ela pra nadar numa piscina acredito que ela tem grandes chances de voltar a andar tá? porque ela tem sensibilidade em alguns pontos nós fizemos testes neurológicos nela aqui a gente visualizou que ela tem sensibilidade ali na parte da pelve, né? nos membros posteriores dela é só os movimentos mesmo que a gente precisa recuperar fazer essa reabilitação dela aí tá bom? conforme os resultados de exame forem saindo eu vou atualizando vocês através do nosso amigo aí, Francisco que maravilha, né gente? que maravilha! graças a Deus no ultrassom não deu nada no raio-x também não né? então os medicamentos ficou bem caro vocês viram aí olha aí pra vocês verem as notas medicamento mais de 500 reais e o procedimento ia ficar muito mais caro né? ficou por 1.090 aí juntou aí os 500 mais 1.090 deu aí o valor de 1.647 reais a vaquinha a gente conseguiu a gente conseguiu arrecadar 20 reais a mais que maravilha! então mesmo que a meta era 2 mil a gente conseguiu bater a meta do mesmo jeito porém a vaquinha quem já mexeu com vaquinha sabe muito bem a hora que eu vou pedir o saque não vai sair 1.667 tem desconto toda doação tem um desconto que o site tira, né? então e também não tá liberado isso aí eu acho que é lá pra semana umas duas semanas pra frente que vai tá liberado pra mim poder pedir o saque aí vem descontando então ele deve cair sei lá uns uns 1.400 e pouco 1.500 e pouco mais ou menos isso o restante aí eu que inteirei mesmo pra poder tá ajudando essa cachorra então ou a gente ajudava a cachorra ou a cachorra ia acabar morrendo na rua a filhotinha agora mesmo eu recebi aqui uma mensagem perguntando em relação se eu tinha um filhote pra doar olha que maravilha é difícil alguém ficar me mandando mensagem assim hoje em dia e apareceu alguém querendo adotar aí eu vou tá lá fora vou filmar mandar pra menina tudo certinho tomara que ela adote se ela adotar maravilha que aí eu só vou cuidar da mãe né? tomara que ela fique bem ela desapassar por um processo de fisioterapia né? pra ela defecar urinar tem que ficar levantando ela tem os medicamentos gente não vai ser fácil vai ser uma luta e além disso tudo ainda tem o frete né? tem aí o taxista também que eu tenho que pagar que é além desvalor aqui então muito obrigado a todos vocês aí que contribuíram e estão contribuindo mesmo pra então pagar o Guilherme né? então isso daí não sou eu que tô pagando alguém pra poder cuidar da cachorra são vocês que estão pagando a clínica né? e me ajudando aí a cuidar da cachorra imagina se fosse o contrário se fosse eu pagando alguém pra poder pegar a cachorra na rua alguma coisa e dar um problemaço só que tem gente que pode distorcer tudo isso pode pegar um trabalho que a gente já faz durante muito tempo e alegar que a gente tá fazendo isso por causa de de político alguma coisa do tipo né? você sabe como é que é a situação então você sabe muito bem o canal tá aí olhem os vídeos olhem as datas e vão ver que a gente ia fazer isso durante muito tempo ou a gente faz isso pra cuidar do animal ou infelizmente o animal iria acabar morrendo na rua o correto é o que? é pegar e cuidar ou deixar morrer na rua? comenta aí o que eu fiz pra poder ajudar a cachorra qualquer um podia fazer mas é uma coisa que qualquer um pode fazer mas não é qualquer um que faz tava lá na rua qualquer um tem internet é só pegar e fazer uma campanha abraçar a causa divulgar pegar o valor pagar a clínica pegar a cachorra e cuidar qualquer um pode fazer em qualquer lugar em qualquer cidade mas são poucas pessoas que fazem e tem aqueles também que infelizmente às vezes pega uma cachorra e pega o dinheiro e come não paga clínica não paga nada existe? lógico que existe internet tem de tudo mas aqui tá a prova tudo certinho tá aí o comprovante e tem uma novidade gente em relação a essa questão como vocês viram eu cheguei lá na clínica com a cachorra numa cacheta porque a caixa transporte a gente emprestou aí o chefe lá da Agro Aves viu o vídeo eu entrando na Agro Aves com a cacheta aí a Josi conversou com ele lá e tudo vocês acreditam que ele patrocinou pra gente uma caixa transporte uma caixa transporte então muito obrigado aí pessoal da Agro Aves que Deus abençoe grandemente gente acessa aí o site da Agro Aves no próximo vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição o site da Agro Aves e no próximo vídeo eu vou estar mostrando a cachorra chegando porque ainda está lá no transporte Guilherme ainda está trazendo hoje eu tive que cuidar dos cachorros tive que mexer também com o filhote porque a mãe não estava aí e a gente tem que cuidar essa noite chorou bastante tive que ir lá várias vezes tive que preparar uma papinha umas três vezes ô bichinha que como aí graças a Deus ela dormiu ficou bonitinha agora de manhã queria ficar solta não queria ficar no caninho agora está solta lá fora olha a paz está tranquila mas a gente está vendo aqui em relação a adoção dela tomara que dê certo e assim que chegar eu vou estar mostrando para vocês aí a nova caixa que a gente ganhou aqui para o canal Cães Brasil patrocinada pela clínica Agro Aves de Montes Claros então muito obrigado mesmo aí galera da Agro Aves que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e essa caixa vai ser muito útil inclusive quando a gente vai levar mais cachorra para ser castrada em Montes Claros e tudo o que que acontece ou até mesmo fazer tratamento dá para levar duas dá para colocar duas logo põe uma no bagageiro lá do carro porque é aberto e tudo e põe a outra caixa no estofado por exemplo com a proteção e tal então dá para levar duas cachorras e ir atrás dependendo da posição não acho que as duas dá para ir atrás então a gente agora tem duas caixas olha que maravilha então que Deus abençoe grandemente a vocês aí a equipe da Agro Aves e também o chefão da Agro Aves que mandou para a gente e um abraço especial para a doutora Josi ela que abraçou a causa e sempre abraça a causa ela que conversou lá para a gente e viu também a necessidade da questão da caixa e ela interviu e deu tudo certo daqui a pouco até chegar na caixa nem sei como que é só sei que a caixa é grandona e está trazendo a cachorra no conforto então vai ser top demais da conta olha que maravilha a gente mandou já pagou a clínica e ainda no final das contas foi patrocinado com uma caixa oh glória então muito obrigado mesmo aí e não se esquece gente comenta embaixo pois é importante vocês deixarem um feedback em relação a questão do canal que a gente já faz esse trabalho já há bastante tempo para quem está chegando agora às vezes para poder encher as paciências já ler os comentários e analisar e dá uma olhada nos vídeos antigos e vocês vão ver que a gente não é de hoje que a gente pede cachorro na rua cachorro, filhote tudo atropelado não é de hoje já tem bastante tempo além também que a gente já fez campanha até mesmo para cães que não é nem aqui da cidade gente que mora fora em outro estado a gente já fez para gato cachorro e também até para gente que já fez campanha também então tipo assim é um processo que a gente já faz aqui há muito tempo e em momento algum eu liguei isso em questão política porque política nenhum nunca me ajudou em nada aqui essa é a realidade por isso que eu estou tentando depois entrar em relação nisso daí para poder fazer o que muitos não fizeram isso aí é mais para frente aí sim eu vou falar o fulano de tal do partido ajudou e tal e tal enquanto não tem ajuda eu não falo não tenho entendeu para falar o partido ajudou e tal então aí eu vou estar falando então a gente está correndo atrás com o enteucanil municipal sim um local de acolhimento sim veterinário sim então gente é isso vamos aguardar a cachorra chegar tomara que dê tudo certo fiquem todos com Deus um forte abraço mete um like se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo mais uma vez muito obrigado a todos vocês que participaram da campanha para poder estar ajudando essa cachorra lá na rua se não fosse vocês aí que são aqui da cidade e são fora da cidade fora do estado até mesmo fora do país que abraça sempre a causa infelizmente às vezes não dá para poder fazer nada não então que Deus abençoe grandemente à vida de vocês aí eu sou apenas uma ferramenta vocês vêm ajuda a fazer as coisas eu vou lá e faço simples assim tamo junto agora esperar a cachorra chegar vamos medicar ela vamos cuidar dela e com fé em Deus a gente ainda vai ver ela andando meio difícil né mas vai dar certo tamo junto com Deus nada é impossível vamos ter fé a gente vai ver a gente vai ver Amém.